Então, cachorro muito ativo, muito querido, eu vejo assim que... Eu conheço o Boxer há muito tempo, de outros criadores, amigos nossos... Para, cachorro, para! Ok, bem-vindos a mais uma playlist de raças. Nós, hoje, estamos com uma raça muito pedida, que são os Boxers. Vocês pediram... Olha só, que coincidência, deixa eu ver. É do Valão que me trouxe. Que coincidência, cara! Tem até saco de garçom fechado aí. É mesmo? Que maravilha! Eu tenho lá dentro. É dele, né? Eu que não trouxe, não. Seu Antônio é conhecido como Cacá. Nós estamos em Pirapora do Bom Jesus. E nós vamos falar de Boxer hoje, uma raça muito pedida. Já começou? É! Ah, o canil Vig Boxer. Vig Boxer. Muito bem! A origem desses cães é Alemanha. Eram caras de caça, né? Os ancestrais eram Bulldog alemão lá. Tem um nome bonito que eu gosto, já que estamos aqui nessa história de Alemanha. Tem esse Bullenbeisser. É. Era o Bullenbeisser. Ah, eles misturaram, acho que com Bulldog antigo ingligo. O antigo Bulldog inglês, né? E chegou ao que é o Boxer. Naquela época, né? O ancestral era um cão de caça. Precisava de um cão com a mandíbula larga, forte. Que pudesse segurar a caça até que os farejadores encontravam, né? Os cães farejadores. E ele era o cara que segurava a caça até os caçadores chegarem, né? Então, um cachorro muito ativo, né? Muito querido, né? Eu vejo assim que... Eu conheço o Boxer há muito tempo de outros criadores. Amigos nossos... Ele é da linha dos molossos, né? Ele é um molosso, né? Esse aqui quem é? Esse é o X-Man. X-Man? X-Man, cara. É o X-Man? É o X-Man? É isso? Pode chegar a uns 30 quilos, certo? De peso? O macho? Olha, aquele macho pesa uns 38, quase 40 quilos. Quase 40 quilos. Tá. As fêmeas são menores? Um pouco menores. 30, 32, 35 quilos. Uma gorda que tinha aqui no tamanho. Ela tem uma carona de Bulldog, né? Tem. Tem a cara de moça. Vamos falar um pouco de temperamento. Normalmente, o Boxer... Eu sempre tive essa impressão... Porque o Boxer é um cachorro já tradicional, né? Aqui no Brasil, as pessoas conhecem bem o Boxer, né? Costumaram, né? Usado aqui no Brasil para cachorro de guarda, né? Mas ele tem essa origem dele mesmo como um cachorro de caçador, né? É. Eu acho assim. É um cachorro que eu tinha... Minha mulher andava com um carro de São Paulo e tinha uma cachorra chamada Buddy. Uma das primeiras que ficou comigo. Minha filha que começou o canil. Essa Buddy era brava. Brava, sim. Pra Boxer. Ela era normal. Mas ela não gostava de mexer no carro, cara. No carro era o problema dela. Entendi. E aí veio um idiota segurando... Pôr um estilete na cabeça da minha mulher pra tirar o brinco. Ela perdeu o braço. Foi pra cima. Quando ela viu aquele negócio, ela atacou o cara. Falei, pô, que isso? Acabou com o cara. Falei, então... Ele não brinca com eles não. Eles estão calminhos assim. Brinca, brinca. Chega sozinho aqui pra você ver se você consegue entrar em casa. Não, então ele tem esse viés como cão de guarda. Diz que você... É. Eu vejo assim muito a criação errada. Tem gente que o bloco é assim. Vamos ver. Você chega aqui em casa assim. O cachorro tava latindo. Vem cá, vem cá. Não faz nada, não faz nada. Faz sim. Quer dizer, então, você prende o cachorro e o cachorro fala, você tá preso com alguma coisa errada. Aquele cara não serve pra ficar lá. Quer dizer, então ele toma conta. Agora, se você deixar ficar com todo mundo, o cachorro não vai saber o que tá acontecendo, né? Não, mas é assim... Sim, sim, claro, claro. É. O cachorro, digamos assim, eu tive vários cachorros, gosto de todos. Pela minha pequenininha que tá lá dentro, né? O Doberman, ele olha assim, não tem muita conversa com ele, não. O pastor também. O boxer olha pra mim assim e eu falo, bom, o que eu faço com esse cara agora? Com esses peixes que você não costumir, ele vai ficar com todo mundo, senão o que ele vai saber? Não, claro, claro, claro. Mas ele tem um temperamento muito dócil, ele é muito brincalhão, né? O senhor recomenda, por exemplo, um cachorro, um boxer, ele vai bem com criança, vai bem... Com criança, não. Adora. Mas é assim, então eu acho que o boxer é uma raça que você consegue até moldar um pouquinho, dependendo do seu intuito, né? Você pensa, eu quero pra guarda, você não pode mexer, deixa ele quieto, fechado, não vai, não deixa ver ninguém, aí fica bravo, aí é problemático. E se você quiser conviver com mais gente, tudo bem. Mas eu acho assim, que no caso meu, por exemplo, aqui em casa vem gente, aqui em casa não desce, não, porque eu aqui sozinho, se o cara descer do carro e vai me assaltar aqui, por exemplo, vai comigo aqui, não vem não, você tem medo dos cachorros. Então se não desce não, o cachorro vai pegar você, deixa eu prender e depois você desce. Aí ficava assim, passa pra frente a isso daí, entendeu? Eu tive uma, eu tive uma vez, tinha um rapaz, chamava Wellington, ele briga com a mulher sempre, ele mora normal, ele mora aqui no Conundú, aqui pra frente um pouquinho. E aí, vai lá que eu briguei com a mulher, posso ficar em casa? Pode. Ele ficava comigo, ele ficava aqui em casa. Mas você vai ver que horas? Nós trabalhamos de ambulância, nós dois. Eu estava em casa, querido, de folga, ele falou, eu vou chegar só lá pela meia-noite, Leva a chave, eu vou ficar com a porta aberta, não sei se tem graça, um troço desse, pô. Não, tudo bem. Aí ele contou no boteco que ele estava bebendo lá. Apareceu um cara de moto aqui pra me assaltar. Escutou, veio aqui. Eu tinha quatro cachorros dormindo dentro de casa. As mulheres, as três, bravas também. Nossa, quando ele abriu a porta assim, elas já estavam dando a volta na sala, você viu a sala como é que o sofá ali. Pregou o dente no cara, a outra veio junto, pregaram o dente no cara. Quase acabaram com a perna no cara. E eu chamei, elas vieram, que eu me desce. Aí ficaram tudo na porta ali. Você é louco, deixa eu apertar esse botão, não tem botão nenhum. Se eu apertar o botão, abre todos os carinhos, são 17 cachorros, iam te matar. Falei com ele. Então assim, ele tem esse viés de cão de guarda. E no Brasil, ele está sendo utilizado principalmente como cão de guarda? Como é que está a raça no Brasil? Me parece que assim, o boxer deu uma... Parece que sumiu. Deu uma sumida. É, deu uma sumida, cara. Todo mundo me liga. O rapaz que veio aqui em casa fazer um negócio de boxe, eu perguntei no Canyon Club. Aí o Canyon Club falou assim, olha, você quer conhecer um cara que tem boxe? Aí eu cagar, porque os outros caras, eles compram o cachorro de fora, entrega na mão do Rander para puxar nas posições. Aí eles falam assim, aquele lá é meu cachorro, aquele cara que eu pago para puxar, mas eu nem conheço o cachorro, eu não convive nem com eles. E está difícil, porque está difícil, né? Hoje em dia a raça é cara, a coisa é cara. E o boxer nunca foi um cachorro assim, top, nunca. Nunca estourou? Nunca, nunca. Era pastora, na época que eu era moleque, eu tinha dois pastores em casa e um boxer. Mas o pastor era o Coqueluche. Era estourado, é. E o boxer, agora levou no boxer. Aí depois passou para o Dorman, depois passou para não sei o quê. E o boxer sempre mais ou menos, o boxer nunca caiu do mais ou menos. Então, mas agora parece que está difícil, está difícil criar cachorro. Sim, e o boxer eu não tenho visto muito, eu confesso, né? E com tristeza, porque eu acho uma raça sensacional. Eu acho um cachorro, como eu falo, versátil. Ele é bom para guarda, é gente boa. O senhor não se importa que ela está muito tímida? Vê se a gente traz uma menina, eu... Que linda! Que linda! Que linda que essa menina! É uma pituca! Que linda, pituquinha! É, lindinha, lindinha, lindinha! As cores tradicionais do boxer, ele tem o tigrado... Tigrado, tigrado e grado. Tá, esse é o que eles chamam de fulvo, não. Tem essa cor desgraçada. Fulvo? Outro dia tinha um cara que chamava para mim aqui. Aí eu quero um cachorro, eu conheço o boxer, você não pode me arranjar. Eu quero um amarelo, não existe boxer amarelo. Mas o que tem que ter é a máscara preta, isso é... Todos têm máscara preta. E tem o branco. Tem o branco também? Tem o branco. Mas o reconhecimento, ou ele é o tigrado, ou o que eu chamo de dourado, o tigrado, né? A gente chama de dourado, é? É, porque agora tem um nome bonito para a gente chamar fulvo, eles chamam... Fulvo? É fulvo, é fulvo. Eu quero um fulvo escuro. É, um fulvo é... O que é isso? Trinta e quatro anos querendo cachorro. Então, isso que eu ia perguntar. O senhor está há quantos anos querendo boxer? Olha, faz uns trinta e poucos anos, né? O cara vai mantendo um apartamento, aguenta? Eu tinha duas no apartamento. Quando eu comecei... Quer dizer, quando eu comecei, não. Quando eu vim para São Paulo, que eu peguei o canil da minha filha em andamento, porque eu tinha na fazenda. Eu morava em São José do Carro. Aí ela largou do canil, que o marido não gosta de cachorro. Aí eu trouxe duas para o apartamento. Elas vinham para cá no fim de semana. Agora, no apartamento tem que fazer andar. É, não. O bicho é. Não vai ficar trancado no apartamento. Fica doido, né? Fica doido. Aí o senhor falou, com criança, excelente, maravilha. Aliás, eu diria que assim, é um cachorro nessa versatilidade. Você pode ter... É um cachorro de guarda, mas que vai bem com criança. Um cachorro que pode viver até uns 15 anos? Não. Menos, 13? 10, 11 anos. 12. 12 anos mais ou menos. Problemas com veterinário. É um cachorro rústico. Ele é, ele é, ele... É todo mundo quando fica velho. Eu estou com um problema no pé. Problemas não sei aonde. Mas é da idade. Não é porque estou morto. Não tem problema. Essa é uma tendência. Porque a gente fala que o boxe tem tendência a ter problemas cardíacos. Tem problemas de... Estumor. Não é? É. Mas é problema de idade. Cada um tem... O pastor, eu tenho um patoagem. O pastor quando era moleque. Os pastores tem problemas de orelha. Por lá, dá um problema na orelha que é um inferno. É. Então, cada um é de um jeito. Sim, mas não é um cachorro que está sem problema. É um cachorro para criar assim. Pode criar solto, por exemplo, e deixar ele rodar. Não brigar com as capivalas lá embaixo. Não estão nem aí. Quando eu venho, eu concerto. Se machucar, eu tenho um cachorro da boca. Entendi. É isso que é a impressão que eu tinha de boxer. Eu lembro quando eu era criança. Aqui próximo, aqui na Granja Viana. E tinha uma criação. E eu era moleque ainda. E eu lembro dos cachorros assim, cara. O tempo todo, muito efusivos. Eu não paro. Fala uma coisa para mim. Hoje, para a gente balizar a questão da criação e pegar... Porque o senhor tem uma linhagem, tem uns cachorros... A gente vê que são uns cachorros bonitos e são, enfim... Tem todo um trabalho aí, como o senhor falou, de genética e tal. Uma das formas a gente separa o cara que reproduz, né? Comercialmente, simplesmente. E o cara que tem uma preocupação com linhagem. Uma das... Água divisória é o preço. Certo? Um boxer é um cachorro que não tem preço no mercado. Existem duas coisas. Os boxers... Os meus... Vamos falar... Não paga... Não paga... Vale 2 mil, 1.800 para pagar vistas, se pagar antecipado. Quer dizer, no mínimo, 2 mil reais. É, 2 mil. Por volta de 2 mil, não é? Agora... Tem esses caras que são... Que você acha 500 reais, se quiser. Acho que eu estava dizendo. Aqueles que eu estou falando. Aqueles que não tem preocupação. Aí eu cheguei numa feira e o cara falou assim... Eu faço boxer para o senhor por 200 reais. Mas porra, e aí? Mas tem documento? Faço, se quiser documento, 250. Quer dizer, não é boxer, né? Alguma coisa. Cruzou em algum lugar, pô. Sim. Pô, não tem nada a ver. Você olha assim, mas pô, isso não é boxer, pô. Aí o cara falou assim... É, mas o senhor cachorro tem ouro? Não é que tem ouro. Eu falei, peraí, tem um trabalho genético. Ah, não. Mas isso não precisa nem explicar. A gente... Nessa playlist que a gente visita... Que, aliás, eu vou pedir para vocês nesse momento. Deixa um like para a gente. Agora, agora, agora. Nesse momento aqui, enquanto eu estou sendo massacrado. Como chama isso aqui? Imagem. Qual é a imagem? Eu estou aqui com a imagem sendo massacrado por ela. Mete um like para a gente agora, por favor. Isso ajuda muito a gente. Quando você compra um animal, um cachorro com uma determinada raça, aquela raça tem características. Claro que tem a questão do indivíduo também. Mas ela tem características que fazem aquela raça ser o que é. Que é o aprimoramento genético. Quando você distorce e começa a meter outro sangue aqui dentro, você perdeu aquelas características. Então, assim, você não está comprando mais um boxer. Ele parece um boxer, mas não é um boxer. Queria agradecer sempre vocês acompanhando a nossa playlist de raças. A gente tem orgulho em dizer que é uma das maiores playlists de raças que tem na internet, se não a maior hoje em termos de visualização. Graças a vocês. Na descrição do vídeo você encontra o caminho para que se você quiser falar com o seu cacá e eventualmente quer um boxer, está lá. Tem os contatos da Big Boxer, ok? E você tem também na descrição do vídeo a nossa loja no crazybull.com.br, onde você encontra tudo. Crazy Bull. É Crazy Bull aí. Crazy Bull. É? Olha lá. Tem boneca, camiseta, tem pulseira, tem bota, tem tudo que você pode imaginar da marca nossa. Valeu. Obrigado, gente. Tamo junto e toca-lhe pau, Marquita. Na descrição do vídeo você vai conseguir através de um aplicativo, tem um link onde vai te levar até o Mais Pet. Esse é um aplicativo que você baixa sem custo nenhum e lá estão os melhores criadores de diversas raças. Tem uma série de funcionalidades, você pode ter a quarteiria de vacinação registrada lá. Enfim, baixa o aplicativo, o aplicativo tem tudo e lá é onde a gente separa o joio do trigo. Separa os criadores de verdade, nós somos favoráveis à criação, uma criação responsável, assim como nós somos favoráveis a quem quer um cachorro quer adotar. Somos favoráveis e você vai encontrar no aplicativo também uma plataforma de adoção. Deixa o seu like agora, compartilha, faça os seus comentários e vocês, vocês que são criadores de cães, eu iria levar isso com um projeto para o Ministro do Meio Ambiente para ser obrigatório a instalação de um sistema desse em todos os criadores sérios desse país. E é esse o movimento que nós vamos começar agora, tá? Na descrição do vídeo tem todos os acessos que a gente precisa para vocês poderem chegar até a Home Biogás, tá? Tchau! 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 Tchau!